Ô Corinthians, para de enrolação, vai gente, vamos ser franco, 177 milhões de multa, minha gente... Só se arrumar um parceiro. Ah não, mas nem se arrumar parceiro, isso daí para. Não, se arrumar parceiro, que pague isso aí e consegue. Tem tanta coisa pra fazer, para. Mas eu também duvido. Tem boi na linha. Você já viu o empresário do jogador passar férias no mesmo lugar que o jogador tá passando férias? Como assim? O Gabigol tá em trancoso, o empresário do Gabigol também está em trancoso. Ué, daí. Qual que é a necessidade dos dois estarem em trancoso no período de férias do jogador? Não, mas e daí, tipo assim, tá combinando coisas? Alguma coisa tá acontecendo. Negociação tá ocorrendo. O Gabigol tá insatisfeito, ok, ele teve uma temporada irregular em 2013. E lá ele vai ser reserva. Ele não vai jogar com o Tite. O camisa 9 do Tite é o Pedro. O Tite gosta de um estilo de jogo com um centroavante, aquele clássico diário. O Gabigol não é esse jogador de referência. Mas pro Corinthians ele não vai, vamos convidar. E o Corinthians tá doidinho pra trazer ele. E eu acho, posso falar, a sensação que passa é que o Gabigol também está querendo jogar no Corinthians. É. Ele não quer jogar no Corinthians, ele quer sair do Flamengo. Por aquela entrevista que ele deu aí num podcast. Pode pá. Pode pá. Ele, né, fazendo juras de amor, elogiando tanto a torcida do Corinthians, que é realmente espetacular e sensacional. A gente mostrou. Dá a impressão que ele tá, né, flertando com o Corinthians. Ser idolatrado num clube de massa, como é o Flamengo, mas agora o Corinthians, ou ficar encostado num clube que você já ganhou tudo. É o grande ídolo, talvez, após o Zico. É. Talvez seja o grande ídolo do Flamengo, pós e... Algumas pessoas, sim. Eu acho que tem... Cara, eu vou te falar, dá pra entender o lado do Gabigol em relação a isso. Eu não julgo, não julgo e eu acho que pode sair negociação. Ele não joga com o Tite, o Tite me parece ser uma pessoa muito justa, muito séria. Eu também acho, se ele treinar bem. Ele não é uma questão de estilo de jogo, eu acho que é de postura profissional. Eu acho que é estilo de jogo. Pra mim é postura profissional. Porque profissional o Gabigol ele é. Não, mas o Gabigol ele é... Ele treina, ele se apresenta no horário, ele tá sempre à disposição. Eu tô indo além disso, eu tô indo além disso. É o jeito como encara a vida, resumindo. É mascaradinho, é metidinho. Mas peraí, peraí, peraí. Ah, é minimado. O que ele faz fora do centro de treinamento é um problema dele. Mas o comandante pode não querer trabalhar, isso aí impacta, de repente, numa decisão. O elenco tem que se apresentar às sete horas da manhã. Se ele chegar às sete horas da manhã... Tudo bem, Marcelo. Mas às vezes o cara, peraí, eu não aguento trabalhar com esse problema. Eu não tô dizendo que é o caso. Me parece ser o caso, ok? Puts, trabalhar com o Gabigol é um saco. Putz, o cara é salto alto. Nossa, mascarado pra caramba. A gente não tem notícia de que ele tenha se atrasado. A gente não tem esse tipo de reclamação do Gabigol. Agora, por exemplo, o negócio do exame anti-doping aí. O que que aconteceu? Ele teria quebrado o protocolo de um exame anti-doping num treinamento do Flamengo. Por quê? Porque provavelmente, eu não tenho todas as informações, mas porque provavelmente ele desdenhou, conforme diz a reportagem. Não fez o exame na hora que tinha que ter sido feito, esperou o treino acontecer. Depois do treino, o exame talvez não seja tão preciso, porque aí o cara suou, botou pra fora as toxinas dele, etc e tal. Então, ele meio que desdenhou. Pela reportagem que eu li, né? Pela reportagem que eu li, se eu não me engano, do GE, do Globo Esporte. Não é doping de jogo, é de treino? Não, é porque tem os exames anti-doping pra você fazer controle. Mas ele fez o exame, né? Então, ele fez, mas não fez na hora, não fez no momento que deveria ter sido feito, parece que destratou lá o formato educado, foi mascaradinho. Agora, olhando do ponto de vista do Flamengo, a Mar... Só pra concluir, não é que ele, na tecnicidade do exame, ele talvez não tenha cumprido os protocolos, e isso pode acarretar numa punição de até quatro anos, gente. Duvido também que isso aconteça, né? Porque até quem é pego no doping, que não foi o caso, não fica afastado, acho que, quatro anos. Bom, a Marina disse que o Marcos Brás falou que... Ele não tá à venda. O Gabigol não está à venda. Um jogador que ganha mais de um milhão e meio por mês, vai ficar encostado o ano de 2024 inteiro e sair de graça do Flamengo, não vai ter um retorno financeiro pro clube. Será que é bom o negócio, o Flamengo segurar o jogador a próxima temporada inteira e depois vê-lo sair de graça? Mas olha, posso falar uma coisa? Será? Alguém ouviu da boca do Tite que o Tite não quer o Gabigol? Não, isso ele nunca falou. Então, assim, se o cara... Se você tem um cara que resolve, que é bom, e que tá treinando, e que rende, e que é ídolo, você não vai usar? Então, assim, eu acho que calma, né? Tudo vai do desempenho da pessoa lá. Bom, daqui a pouco, informações do que aconteceu na casa de Marcelo Bazejo nesta madrugada. Daqui a pouco.